Galera, vamos fazer um vídeo diferente hoje, vamos fazer um vídeo comparativo entre as duas luvas das duas melhores marcas, ou sendo as duas marcas mais lendárias que tem aí no mercado, luvas que a Rioche e a Rollsport são luvas aí com 70 anos de mercado, né, cara? Então, elas acreditam o que evolui hoje, até hoje aí, tá, no mercado. Então, nós temos o modelo Absolut Grip e o modelo Attract aqui da Rioche, ou Roche. Lembrando que esse modelo Absolut Grip é um modelo top de linha, é um latex top de linha, e esse latex não é o top de linha. Então, a gente vai encontrar algumas diferenças básicas entre elas. A primeira diferença básica quando você pega um modelo top de linha e um modelo intermediário é o dorso, galera. A gente pode ver que o dorso da U-Sport é um dorso em látex natural. Aqui, a gente pode ver que é um látex sintético, é um material sintético, tá bom? A gente também apresenta os dois modelos, o tecido mesh aqui, na região do dorso, da mão mesmo, né, para uma maior respiração da sua mão, mas realmente eu insisto que não ajuda em nada a respiração da mão, tá bom? A gente vê que na U-Sport temos aqui na parte lateral uma extensão da palma aqui no lateral da mão. Para quê? Para melhorar na ergonomia. Já aqui na Rioche não temos essa extensão. Vou virando a palma, a gente pode notar que o Grip da U-Sport é melhor, tá? Por ser um modelo top de linha. A gente vê que a Roche, ela é um modelo mais duro, tá? Mas também tem um excelente grip. A gente vê também aqui na cinta que os dois modelos não são elásticos, um material sintético, outro material já mais natural. Então, essas são as diferenças a gente olhando. Agora, galera, eu vou colocar as duas para a gente falar as minhas impressões quando eu coloco a luva. Então, eu vou colocar a primeira impressão, galera. Aqui a gente tem a alavanquinha, mas é muito ruim de colocar aqui essa alavanquinha, viu? Eu prefiro vir puxando aqui, mas é muito ruim. A gente nota que mesmo nesse modelo aqui da Roche, da Rioche, é bem justa, tá? Até de colocar. Então, você tem uma certa dificuldade de calçar a luva. E vamos ver aqui também da U-Sport. Também ela apresenta essa dificuldade. Esse, o velcro aqui da U-Sport, ele é um pouquinho para o lado. Então, para mim é melhor, porque daí eu pego mais aqui, ó. Eu pego mais aqui para pôr a luva. Então, já acaba não pegando. Já o da Roche, ele é mais no meio. Então, atrapalha. Então, esse aqui eu posso, ó, vir e pegar. Por aqui, ó, que não vou estragar a minha luva. Entendeu? Galera, quando a gente coloca, a gente vê, a gente sente uma nítida diferença entre as duas luvas, tá? Essa aqui, por ser um modelo top de linha, ela tem muito mais espuma que essa. Essa aqui é uma luva mais dura. Uma luva onde você vai ter mais contato com a bola, tá bom? E essa aqui, você vai ter menos contato, mas vai ter mais absorvição do impacto. E a diferença é muito gigante quando você coloca uma, essa luva, essa U-Sport com a Roche. Entendeu? Essa aqui dá a impressão de ser mais simples, realmente. E essa aqui parece te dar mais segurança. Então, galera, é mais esses os detalhes. Se bem que as duas têm um bom grip. Essa aqui, eu aconselho a você, se você quiser um modelo desse a campos mais duros, né? Sintético e tudo mais. E aqui, para campos de grama natural, né? Bola nova. Então, a bola também influencia no desgaste da sua luva, entendeu? Se você pegar um campo ruim e bola ruim, nossa senhora, vai embora. Agora, se você pegar uma bola novinha, campinho gramado toda vez, você não vai ter nenhum problema. Tá bom? As duas a gente aconselha a estar lavando antes do jogo. Então, faz aquela lavagem, faz umas duas, três, até quatro lavagens. Deixa secar bem e ela vai ter um grip sensacional. Daí você umedece e vai para o jogo. Tá bom, galera? Então, essas aqui são as diferenças básicas entre uma luva mais top de linha e uma luva intermediária. Essa aqui também 9,5 e essa aqui também 9,5. Um modelo mais justo, para quem gosta, e um modelo mais... Está bem ergonômico, mas porém um pouco mais folgado. Mas, excelente. Entre as duas, eu acho que ficaria com essa. Tá bom? Mas se eu fosse só para treinar e usar em campos mais duros, eu ficaria com essa aqui. Mas a minha preferência é essa. Valeu, galera! Espero que tenham gostado e vão que vão. Abraço a todos. Então, vamos lá. Obrigado.